Ah, que bonitinho, parece uma miniaturazinha. Ah, não, eu quero levar pra casa. Ah, tu pode poder assar minha esfirra? Ah, deve ter um kibizinho bonitinho, que gracinha. Desculpa, acabei me envolvendo com... Se ele tão cansado, a mãe fica aí de safadeza. Depois dessa comoção que eu fiz com um pequeno, eu queria até ver se a gente ia comprar um isopor, sabia? Não sei como é que vai ser, hein? Você vai ter que comprar o isopor se eu vou botar no cu. Quê? Mãe? Puler, no cu, meu. Pra que esse isopor, querida? É pra vender água lá no bar? Vender água, eu vou botar meu gel lubrificante lá no isopor, que aí já garante não dar coceira na chubaca, né, quer dizer? Ô mãe, mas será que a gente vamos encontrar isso por aqui? O que encontrar é aquela que vai... É igual a cueca do teu pai. Às vezes demora pra achar, mas a gente acha o que a gente quer. E às vezes nem acha, né? Por isso que eu não procuro nada em cueca de macho. Ai, Marraia! Marraia, mas vai procurar o isopor com a mamãe. Mas o pô procurou, cueca de macho não pica. Meu Deus do céu, para de ser capital! Não pica o lombós, por que respeita! Meu Deus do céu, não é raiva, não é raiva! Não é raiva, não é raiva! Não é raiva, não é raiva! Para de ser capital! Para de ser capital! Para de ser capital! Para! Para de fazer bumerangue! Porra! Porra! Marraia! 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 Oh, Calô! Graça levou a filharada para o Saara para procurar um cooler. O que você vai botar nesse cooler, Gracinha? Estrelando! Graça! Brite! Maico! Marraia! E os papagaios de pirata! O Lou Coutor! A vizinha barraqueira! A vendedora afrontosa! O galã do Saara! E ela, a loira misteriosa! Será que rolou um clima? Música Ah não! Alô, alô! Canta uma pra gente! Olha, 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 olha! Água mineral, vai! Água mineral, vai! Água mineral, vai! Água mineral! Nesse caramba, você vai ficar legal! Bebou água? Não! Não tem sede? Não! Quer minha Chewbacca? Não! 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 Ai, que horror! Olha! Olha! Ele tomou um toco do gado! Eu queria também, não! Olha, eu vejo roupa de criança, eu tenho vontade de ter filho. Me deu vontade de ter filho. Pra quê? Eu acho muito bonitinha a roupa de criança. Mas você nunca viu um desse em mim. Esse irmão dele é muito... Olha aqui que eu vestia você, Maiko, quando eu vi que tu era afeminado. Eu vi que tu era afeminado, eu já vestia você assim, pequenininho. Vestia? Tchau! Botava vestidinho nela. Não tem foto nenhuma! Tá vendo? Tudo bom? Você vem de... Ela é carente, ela é da comunidade. Ela é! Tomei! Olha! Há uma hora! Não gosto de você, desde que você fez fofoca de mim, falando no Moacir. Não quer meu... Não vai ficar com meu homem! É você que não vai ficar com meu homem! Não vai ficar maluca! Você que tá bom, gente! Calma! Calma! Pelo amor de Deus, eu sempre venho da rua! Sabe? A gente tem que ser respeitada. Ela tinha que contraquecer uma mulher, né? Porra! Até desde uma hora, assim. Eu não vou lá. Eu tô com medo de perder a Brit. Eu já perdi ela aqui hoje mesmo. Aí eu fui na rádio e falei, o cão que estiver por aí. Rapidinho ela apareceu. Ai, que bom! Que bom! Rapidinho! Ela é muito identificável. Nossa! Imagina a nossa vida sem a Brit! Não! Não é impossível! Olha aqui! Aonde que tá essa porra dessa loja desse isopor que eu não aguento mais andar. Nossa! Um dia que vai dar a legislação pra queber tudo, né? Claro! As vezes tem umas coisas interessantes no preço bom. Ela entrou num monte de loja e só comprou peru. Essa bolsa dela eu não sei como é que ela tá tudo carregada. Tá cheio de peru. Nove perus aí dentro. Sim. Eu comprei um. A gente tem fome, sabe? Tudo bom? Vou te mostrar um negócio que tu vai ficar de boca caída. Eu queria fazer uma entrevista contigo. Como é que é pra você? Horrível! Essa dentro da loja hoje vai pagar três reais na promoção. Não vou comprar. Oito reais, pera pra cacete. Maquina aqui é o colpo que você vai ser. Três nove nove, só vai pagar três reais na promoção. Mãe, bora! E ela fala rindo como se três real fosse dado. É verdade. Tem brinco de um, tem brinco de dois, tem brinco de três reais também. Eu não tenho um real. Gastei tudo em peru. Vamos. Separa pra mim semente de girassol. Eu não. Você colocou em casa? Que? Ai, tem! Toma! Toma! Levando, mãe! Segura aqui. Para, para! Poxa! Eu vou dar com o negócio na tua cara. Não, mãe! Vai, vai! Meu Deus! Você deixou em mim? Que isso? Que que é, cara? Porra, para de querer ficar coisando comigo. Toda hora, porra! Eu, hein! Ele me agarrou, tu viu? Que isso? Você agarrou a minha mãe? É nada! Ele me puxou na hora, acabei sentando no colo dele. A família toda aqui, só a mãe que ele quer, né? Eu quero as coroas mesmo. E coroa? Tá no teu cu. Aqui é onde você encontra. Aqui no salão você encontra tudo. Mas aonde que tem, amor? Aqui, nas seus espaços. Nos seus espaços. Nos seus espaços. A frente. Mais a frente. Isopor, amor. Isopor. Preço bom. O que você quiser. Cúler, cúler. Cúler, amor. Botar no cúler. Cúler. Meu Deus, o que é isso? Cúler, cúler. É cúler de botageiro, mulher. Cerveja, cúler. Cúler, cúler. Recontra, me encontra. Tá bom. Fica com Deus. Onde é que eu te encontro? Arraia! Arraia! Arraia toda de preto. Arraia toda de cima da mulher. Arraia! Pode pegar, pode pegar. O que é? O que é? O que é? A funcionária vai ficar sabendo tudo quando chegar em casa. Para. Tem que fechar com a tua irmã. Tem que ser fechamento. Ah, que fechamento? Deixa ela ser piranha. Qual o problema? Tem uma deusa de mulher, e aí fica... Tem uma deusa de mulher, e a mulher tá lá fechadinha no lugar que ela tem que ficar. É machista, hein? É machista. É machichote, hein? Eu tô no processo de revolutivo, entendeu? Tá, então revê isso aí. É machista, desculpa. Tá levando cimento pra onde? Deixa eu carregar pra tu um pouco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem cá! Morre! O que é isso? Vamos puxando junto! O que é isso? O que foi, irmão? Porra, me respeita, cara! Porra, que maluco! Nossa, minha mulher que passeou, amor! Meu irmão, te dá um papo, hein? É o que é, irmã Raia? Para! Tu não viu que eu fui sua rei nele? Me dá uma raiva, sabe por essas bailarinas? Parece que ela tá debochando de você. Porque tu não consegue, né? Tu não tem cintura! Mãe, quebrou! Eu vou te mostrar a cintura! Olha! Olha aqui! Ela parou de lançar! Leva, mãe! Você não tem aqueles cachorrinhos, não? Que fica fazendo assim? Leva um, mãe! Não tem cachorro? Só tem bailarina? Bailarina ou pinto? Pinto também! Leva pinto, mãe! Leva pinto! Eu só não vou levar o pinto, porque eu já levei um aqui, ó! Ô, mãe! Não precisa mostrar mais! Parou, parou! O que é isso? Esse também fica se balançando, ó! E atende a família toda! Cruze! Epa! Ê! Sexta-feira vi um desse, né? Chegou até a animar, né? Filha de cima aviana! Como é que é? O que é que ela falou? Ela não faz nada a 19 horas! Por isso que ela ficou nervosa! Dá muito mais tempo que não perde! Ô, mãe! Nessa loja vai ter tudo que a gente precisa e acabou! Cuidado, hein! Que aqui é quebrou, pagou! Sabe, né? Ô, mãe, com esse zopor aqui que tu achou, a gente vão poder vender muita água, mãe! A gente podia aproveitar que a gente já tamo na rua, passar no mercado e comprar uns fardos de água pra vender! Isso é boa! Quem não põe água pra quem é? Que fardo? Fardo é você na minha vida! Que isso, mãe! Eu falei isso! Gente! Nossa, gratuça! Ela tá certa! Vamos aproveitar que a gente tá lá na rua, tá no centro e já vai levar água daqui! Não, eu vou levar água! Se eu for vender água, eu vou pegar as garrafas que eu pego na rua que eu cato no chão e vou engarrafar e vou pôr pra vender da piscina, água da piscina! Que horroroso! Tu vai usar água da piscinão lá, cara? Que cheio de coliformes, fecais, xxais! Pô, você dá até cadeia! É bom que eu vou pra cadeia, tô querendo mesmo! Que pelo menos lá eu tô em paz! Entendeu? Lá vocês não me perturbam a minha cabeça, lá pelo menos eu como de graça, lá pelo menos às vezes se bobear eu sou comida, que eu não tô usando! Tá, 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 mãe! Pronto! Vamos levar esse aqui, que é o mais lindo e fechou! Tá, né? Eu não acho aqui, ó! Achei esse aqui que tem uma masculinidade, uma masculinidade, muito mais maneiro! Querida, esse aqui é muito mais feminino, mais elegante, mais clean! Meu irmão, não vou usar isopor rosa, brother! Querido, eu é que não vou usar azul! Se liga, tá? Vamo parou? Vamo parar, ô queridos e queridas? Vamo parou, putinhas? Vamo levar... Que palhaça dessa? Não é porque você é menina que você tem que usar rosa, não é porque você é menino que usa azul! Entendeu? Se você... Você acha mesmo que se você estiver com isopor rosa, tu vai ser menos menino? Por causa disso? É, bobeirona, bobeirona! Agora aqui! O que vocês acham dessa bandeira aqui? Para o cego! Ai, é linda! Eu achei ela muito maneira, colorida! E tá falando muito sobre mim nesse momento, porque eu me descobri LGBTQ RSTU VWXYZ! Pronto! Saiu do armário! Não, me sai do armário! Prit, que eu te deixei tancada lá por causa da cara! Não faça agora! Mãinha! Qual é a tua letra, cara? Da tua sexualidade aí que você descobriu LGBTQI mais Z? Ah, mas isso depende! Acho que tem dia que eu tô R, tem dia que eu tô M, já tem dia que eu tô pra um K, pra um S... Um caco! Então vamo parar com essa palhaçada que hoje eu tô R, de irritada! Tá? Então se liga! Irritada! Mas eu também acho, tá coro? Isso aqui é verdade! O que é? Pra todos os gostos também, entendeu? Vale! Esse negócio aí de direita e esquerda também, pra que isso? Eu pelo menos coloco o João Carlos às vezes pra esquerda, às vezes eu guardo ele pra direita! Bobeira! Bobeira também! Pra mim tem negócio de direita e esquerda! Não tem negócio de direita e esquerda! Ô mãe, caso de que aqui não tem direita e esquerda, tu não guarda de política? Não, o que eu guardo é levar no centro! Mãe! Levar no centro vocês pra comprar as coisas! Pronto! Vambora! Pronto! A gente envolve assim e acabou! Eu achei bonito! É isso aí! Vambora com isso! Tchau gente! Obrigada! Querida, eu deposito! Eu faço TED! Depois eu põe na tua conta! Obrigada! Se depositarem na minha poupança!